A alocação dos recursos reutilizáveis na montagem de recursos múltiplos ou múltiplos recursos diferentes de times ou equipes para dar cabo das tarefas. O agendamento também está ligado a nivelamento de recursos. A alocação dos multi-resources ou dos recursos múltiplos, uma vez que eu já tenho aqui alguns recursos múltiplos, eu coloquei aqui o multi-resource A ou multi-resource A que tem todos os recursos humanos aqui. E tenho também o multi-resource B que tem dois recursos humanos e dois equipamentos que eu coloquei com efetividade diferente. O recurso A e o B estão a 50%, o equipamento A a 100%, o equipamento B a 100%, enquanto que no outro multi-resource você tem o A a 100%, o B a 100% e o C a 20%. Ou seja, são recursos que trabalham juntos para produzir alguma coisa. Vamos ver como é que é o comportamento deles quando nós trabalhamos a alocação deles nas atividades do tipo de ratio. Propriedade, alocação de recursos e nesse caso a equipe não tem o recurso A e o recurso B, A equipe agora possui um multi-resource, é um conjunto de recursos que trabalha junto. Recurso múltiplo e dentro dele existe um grupo de recursos. Aqui nós vamos aplicar só um e aqui nós vamos aplicar dois multi-resource. E no terceiro exemplo nós vamos aplicar de forma mista. Aqui nós temos A e B. No terceiro exemplo, na atividade 6, nós vamos colocar dois teams. Um time que tem um multi-resource, obedece então as regras que nós já vimos sobre equipe, produção, volume, atribuições e agora como é que isso funciona dentro do multi-resource. Time 2, multi-resource, bem. Se nós olharmos aqui, lembrando que nós estamos deixando ajustados aqui no Gantt, que os recursos que não estiverem trabalhando devem ser apresentados. Então aqui nós temos atividades, vamos ver aqui no modo 3. Nós temos 100, nós temos 100 de produção, vamos mudar isso aqui para 500 de produção. 600 de produção e aqui 750 de produção, sendo que aqui vamos ter unidade quilo. Toda vez que trabalhamos com a produção ou atividade de produção, temos algo a produzir, esse algo expresso em uma métrica com uma unidade. Aqui nós temos o que? Que o multi-resource A, o multi-resource AB estão alocados de formas diferentes. Todos são do tipo duração. Vamos ver como é que isso vai funcionar dentro desse conjunto novo aqui. Quando eu peço para calcular, automaticamente nós temos a distribuição. Aqui encolhendo o recurso múltiplo, nós temos que 500 da atividade fica todo para o multi-resource A. E 600 da atividade fica todo para os dois. Logo, nós vamos ter produções distintas aqui. E nesse caso aqui, os 750 em dois times diferentes, com duas composições diferentes, produzirão quantidades diferentes. Aqui não. Aqui nós vamos ter tempos diferentes para a mesma produção. Vamos ver como é que isso vai ficar quando nós promovermos o cálculo. Repetindo o cálculo, nós temos aqui. Por conta dos calendários também, devemos lembrar que A, B, C tem calendários distintos, onde C é o elemento mais fraco. Parece que nós temos aqui, dia a dia, dois dias produzidos, com as produtividades já conhecidas. Produtividades já conhecidas. Devemos ter aqui, calculando a produtividade, Devemos ter aqui, a contribuição de cada componente para atingir essa meta. Onde aqui nós temos 235 produzidos, contra 514, uma vez que não temos o recurso C, que é um recurso restritivo por conta do seu calendário. Temos aqui, 3 dias e meio, ou 4 dias de trabalho, contra 1 dia e meio, ou 2 dias de trabalho. Então, a carga de trabalho é distribuída. E aqui a gente consegue ver que dia e quanto o recurso A trabalha. E nesse caso, temos as efetividades. Esse aqui trabalha 20, esse aqui trabalha 50. E essas contribuições, junto às produtividades, junto às quantidades, nós temos dois recursos B, traduzem o volume a ser produzido. Lembrando que estamos falando aqui de quantidades em atividades de duração fixa. Se nós falássemos sobre produtividade, atividades focadas em produtividade, teríamos uma outra composição. Esses três modelos já dão uma ideia para a gente, que inclusive os times, mais uma vez, podem ser fixados em duração. Nesse caso, em duração. Se fosse por produtividade, seriam fixados em volume a produzir. E de mesma maneira, aqui, os recursos alocados, eles estariam apresentando também a flexibilidade de uso. Flexibilidade quanto à quantidade ou quanto à efetividade. De modo similar àquilo que nós já comentamos para os times ou equipes. Aqui nós temos só o uso de recursos múltiplos. Mas poderíamos ter o uso simultâneo de recursos num time e multi-resources no outro time. Ou ainda, dentro da mesma atividade, um time formado por recursos e conjunto de recursos. Esse modelo vai depender da necessidade de cada projeto. Mas a informação que fica registrada aqui é que existem várias opções, vários recursos de modelagem para atingir o objetivo. Aqui, ele é calculado, ou seja, o volume produzido é calculado por conta da duração fixa. Porém, as durações dos times é flexível em função do ajuste que você faz dentro das propriedades do time. Durações ajustáveis nas atividades de duração fixa. Claro que se nós olharmos a Work Overload, você vai ver que tem muita coisa super alocada, porque nós estamos trabalhando com seis atividades que usam os mesmos recursos e os recursos são limitados. Se nós mudássemos aqui para Productivity e pedíssemos para calcular ou agendar os recursos, nós veríamos um outro cenário. Aqui diz, a atividade 4 e 5 tem zero de Productivity, ou seja, 4 e 5, nós não colocamos a produtividade. Então, vamos calcular como seria se fosse nessa condição. E vamos dizer que a produtividade desse multirrecurso nessa atividade é essa e desse mesmo multirrecurso na outra atividade é o dobro, por algum motivo. Calculando. Nós vamos ter aqui durações bem pequenas para dar conta do volume estimado em função dessa produtividade, produtividade muito alta. Eu vou colocar aqui 2, 4 e 2, ou seja, 2 quilos por hora, 4 quilos por hora, 2 quilos por hora e vamos ver como é que isso vai se comportar. Da mesma forma aqui. 1, 2, 1, 10, 5, 5, 2, 2. Temos alguma coisa aqui mais razoável. Continuamos com 558 contra 192 porque nós temos uma capacidade de produção definida pela efetividade, quantidade de recursos e produtividade de trabalho em função das quantidades. Vamos observar que a soma das partes dá o todo e com isso a gente consegue um modelo mais preciso de uso de múltiplos recursos. Se nós colocássemos a produtividade não mais nos recursos, mas sim no multirrecurso, qual seria o resultado? Eu coloquei aqui 12 para o multirrecurso e 12 para o multirrecurso. Ou seja, nós estamos trabalhando capacidade de produção 12 quilos por hora dessa equipe. Se isso é verdade, como é que ficaria o nosso resultado? Igual, quer dizer, igual. Em função dos calendários, com essa produtividade geral do multirrecurso, nós teríamos 279 contra 471. Lembrando que aqui não tem o recurso C, mas aqui tem, que é um restritivo. A gente trabalha mais dias, produz mais. Então, eu posso colocar não a produtividade de cada um, mas sim a do próprio conjunto. Aí, nesse caso, eu preciso recalcular as produtividades para ver a que novo padrão chegou em função dos novos resultados. Ou seja, se eu não dissesse nada, mas dissesse somente a produtividade do multirrecurso, nós poderíamos encontrar a mesma coisa e aqui, mais uma vez pedindo para recalcular, resgataríamos as produtividades proporcionais de cada um entre si para mostrar o quanto é necessário para chegar a 12 quilos por hora, atendendo a essa meta e atendendo a essa meta. Lembrando, mais uma vez, que aqui agora nós temos como ajustar a produção de volumes desse ou desse. Então, esse time vai produzir, conforme falamos anteriormente, dos 750, 400 e esse dos 750, 300. Ou pior, ele vai fazer 25% enquanto o outro faz 75%. Então, aqui nós temos uma distribuição percentual do trabalho todo, 750 quilos, 25% para esse, 75% para esse, e vamos ver qual é o resultado no tempo, na distribuição de trabalho e na efetividade, na produtividade de cada um. Lembrando que nós temos uma produtividade semelhante do conjunto. Parece que a equipe 1 trabalha 5 dias. A equipe 2 trabalha 2 dias. 6 para 2, por conta do volume desejado de produção e por conta da capacidade da equipe. Se essa produção aqui fosse geral, 6 quilos por hora, é provável que isso aqui mudasse para quase 4 dias. Vamos ver? Quase 4 dias. Então, o conjunto de informações que foi fornecido de produtividade, efetividade e quantidade é que vai definir o tempo de produção da atividade 6, da atividade 5, da atividade 4. Agora, ou pela modelagem de duração fixa, ou pela modelagem de produtividade que nós colocamos no nosso projeto. Claro que aqui nós temos uma sobrecarga e que o agendamento dos recursos em função da sua disponibilidade, que nesse projeto são poucos recursos, parece que aqui precisa de um a mais no recurso B. Ou seja, não é que o programa não consiga reagendar. É porque precisa de mais recursos para a atividade do que ele expõe. Então, mais uma vez, vamos tentar reagendar, encarando a disponibilidade dos recursos. Aqui diz que a atividade 5 precisa de um a mais de recurso B. Vamos ter que colocar aqui, simultaneamente, uns 4 recursos B. Vamos ver de novo. Quando você demanda, na mesma atividade, mais recursos simultâneos do que existe, não é possível reagendar o que não existe. Temos aqui, então, uma visão de como produziríamos as 6 atividades. Atividade 6. Atividade 5. Na atividade 5, foi adiado para o futuro. Na atividade 4, todos os recursos estão sendo utilizados aqui. Ou seja, não há equipes eliminadas. O sistema está trabalhando todos juntos. E quanto às outras que usavam times, temos o time 3 e o time 1. O time 3 e o time 1. Essa atividade ficou bastante comprida por conta da falta de recursos. Há uma paralisação de produção aqui. Como são equipes diferentes, fazendo coisas diferentes, é possível. Se não, não seria possível. Seria tudo adiado para o futuro. Ou reagendado para o futuro. Como temos times diferentes, é possível parar e continuar depois. Isso não é a mesma coisa quando temos, por exemplo, equipes no mesmo time. Não podemos parar o mesmo time. Tudo é levado a futuro. Aqui não. São equipes diferentes. Se fossem todos da mesma equipe, não seria possível parar e continuar no futuro. É o conhecimento desse conjunto de recursos do software que permite construir modelagens precisas e atender as necessidades de planejamento e controle.